Olha, depois da repercussão dos moradores do Jardim Carandá, agora é a vez dos moradores do bairro Santa Luzia reclamarem do esgoto que retorna para dentro das casas. O Israel foi lá conferir. Hoje a nossa equipe de reportagem veio até o bairro Santa Luzia, na rua Trajano dos Santos. As imagens que iremos ver a partir de agora foram feitas pela moradora Dona Jandersi. O esgoto está transbordando pela calçada e na via pública. Agora veja essa imagem impressionante, o esgoto dentro da residência. Um problema que, segundo a Dona Jandersi, já completou 10 anos. Olha, a gente já está enfrentando esse problema de esgoto entrando dentro das residências já tem uns 10 anos. E é um transtorno danado que a gente passa aqui e a gente está pedindo uma solução para que a Sanessu resolva o problema dessa rua, faz uma tubulação melhor, porque um funcionário diz que a tubulação que tem aqui do esgoto é de cano de 100. E enquanto eles não resolvem essa situação dessa rua, nós vamos passar por esse transtorno muito tempo. De acordo com as informações da moradora, a tubulação da rede de esgoto não é compatível. E com isso, todo o esgoto está voltando para dentro de casa. E quem sofre são os moradores, porque o odor é insuportável. E este problema não é exclusivo da Dona Jandersi. Segundo ela, outros moradores da rua Trajano dos Santos também enfrentam o mesmo caos. Em dias de chuva, como está acontecendo neste período de verão, a situação piora. Até parece um chafariz, só que de esgoto. Isso é direto aqui no Santa Luzia, toda semana. Quando chove é pior, mas mesmo sem chuva, ele volta para dentro das residências, sim. E o odor? O odor é horrível. Ninguém aguenta as moscas, o odor. É muito triste aqui a situação do bairro Santa Luzia. Cansada de reclamar e não ter respostas da companhia de água e esgoto, Jandersi não sabe mais o que faz com o esgoto que retorna para dentro das casas. E toda vez que liga na companhia, é a mesma resposta. De 12 horas a 3 dias. Mas a solução mesmo, não resolvem. Sim, é da rua, não é das residências não. Porque os esgotos feitos dentro das residências, foi tudo certo, tudo correto. E a Sanessu, que não fez o serviço deles correto. A gente liga direto. Toda vez que está vazando dentro da residência, a gente liga, pede emergência. Eles falam que tem que aguardar umas 12 horas para mandar uma equipe. Mas antes tinha uma moça que mandava uma equipe dentro de 10 minutos. Agora tiraram a moça do setor e agora jogaram só o 0800 para a gente. Aí eles falam que é 12 horas ou 24 horas para solucionar o problema.